Com Mônica Bergamo, a gente se mantém mais ou menos no mesmo assunto, porque a Mônica traz números de uma pesquisa que fala sobre a visão do brasileiro a respeito das palavras do presidente Lula sobre o que está acontecendo em Gaza e sobre a própria imagem de Israel aqui no Brasil, né Mônica? Bom dia pra você. É isso, Megali. Bom dia. Bom dia a todos. A opinião, Megali, favorável dos brasileiros sobre Israel, ela despencou desde outubro de 2023, quando o país sofreu um ataque do grupo terrorista Hamas e contra-atacou, bombardeando a faixa de Gaza. É muito forte essa pesquisa, Megali. E veja bem, depois do ataque, o ataque foi no dia 7 de outubro e essa pesquisa foi feita no dia 12 do ano passado, a primeira pesquisa. Naquele momento, Israel, que como sempre teve uma boa imagem no Brasil, né, eu sempre falo isso, os brasileiros gostam de Israel, o turismo para o país é muito forte, muito intenso, e naquele momento 52% dos brasileiros diziam que tinham uma opinião favorável em relação a Israel. Quatro meses depois, e uma guerra toda com essas cenas que a gente está vendo aí, o percentual despencou, caiu para 39%. A imagem da Palestina, que era favorável para 43% dos brasileiros, oscilou positivamente para 45%, mas permanece estável. O problema foi a imagem de Israel, que perdeu um percentual muito grande de brasileiros. Megali, essa pesquisa foi feita pela Quest, Genial Quest, foi realizada com 2 mil pessoas entre 25 e 27 de fevereiro, antes, Megali, dessas cenas de ontem que chocaram aí o mundo e que você estava comentando, né, esse estrago na imagem de Israel, ele foi maior entre aqueles que se declaram eleitores de Lula, 42% deles diziam ter uma imagem positiva de Israel em outubro do ano passado, esse percentual despencou para 24% nesse ano, e os que têm uma opinião desfavorável em relação a Israel entre eleitores do Lula, saltou de 37% para 56%, né. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro, o desgaste também existiu, mas foi menor. A imagem positiva de Israel oscilou de 67% no ano passado para 64% agora. E a imagem negativa entre eleitores de Jair Bolsonaro subiu de 17% para 23%. Você vê que há desgaste mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, que têm defendido Israel, enquanto o Lula tem feito duras críticas, repetindo que Israel está cometendo um genocídio, que está matando mulheres e crianças inocentes em Gaza, né. Agora, quando se pergunta, você acha que o Lula acertou ou ele exagerou ao comparar o que está acontecendo em Gaza com o que Hitler fez aos judeus na Segunda Guerra Mundial, aí o presidente da República também leva bomba, o Megali. Só 28% dizem que ele não exagerou. 60% dos entrevistados dizem que ele exagerou. Então, você percebe aí, Megali, que tem gente que tinha uma imagem positiva de Israel, que não tem mais, que agora tem uma imagem negativa, porém acha que o Lula exagerou. Porque se você cruzar os percentuais, você vai ver que tem muita gente que está nessa situação, né. Quando você faz um recorte por religião, Megali, os percentuais mudam muito. Quer dizer, 69% dos evangélicos acham que o Lula errou ao comparar o que acontece em Gaza com o que Hitler fez na Segunda Guerra contra os judeus. Quando você vai para os católicos, também acham que o Lula exagerou, mas o percentual é menor, 57%. Então, evangélicos, 69% acham que o Lula exagerou. Católicos, 57%. Mesmo assim, é maioria ampla, né, Megali, que condenam as falas do presidente Lula. Enfim, essa é mais ou menos o resultado dessa pesquisa. Quando se questionam as pessoas se o Netanyahu, o governo do Benjamin Netanyahu exagerou ao considerar Lula a pessoa não grata, quase a metade dos brasileiros concordam com o que ele fez, né. Dizem que entendem a atitude do governo Netanyahu, dizem que não houve exagero nessa reação. E também há um outro elemento aqui, que quando se questiona se coloca Israel e Hamas, né, quando você faz a pergunta dessa forma, se Israel exagerou ao reagir ao grupo terrorista, 50% dos brasileiros dizem discordar dessa afirmação, dizem que Israel não exagera ao reagir ao Hamas. Então, você tem diversos cortes nessa pesquisa, mas eu mostrei aqui uma pesquisa ainda inédita, ou era inédita até a gente estar revelando aqui, e mostrando o grande desgaste que teve para a imagem de Israel essa guerra. E mesmo assim, o Lula criticado aí por fazer uma comparação que as pessoas consideram indevida. Eu só posso atribuir esse grande número de pessoas, é a minoria, mas é um grande número de pessoas que acham que a comparação é justificável, a uma certa adoração religiosa ao próprio Lula, aquela premissa de que o Lula é incapaz de errar, se ele disse, portanto está certo. Porque a comparação é absurda, Mônica, são massacres. E veja, quando a gente fala isso, muita gente entende que a gente está apoiando os atos de Israel e dizendo que o que está acontecendo em Gaza não é grande coisa. Não, são massacres, mas são massacres de natureza completamente diferente. Veja, se essas imagens horrorosas que a gente divulgou hoje, que estão na capa dos jornais de hoje, fossem nazistas e não israelenses, e judeus e não palestinos, eles não estariam nem lá amontoados ao redor do caminhão, estariam mortos, numa cova, num forno, estariam num campo de concentração, se a Alemanha de Hitler tivesse o poderio militar de Israel para combater os palestinos, não existiriam mais palestinos do mundo. Eles acabariam com os judeus em questão de um segundo. Era uma guerra com o objetivo de dizimar uma população e é muito diferente do que está acontecendo agora. O que não tira o peso do massacre contra Gaza, pelo amor de Deus. Só são massacres de natureza diferentes, é isso. É uma questão de factualidade e de respeito também ao passado, à história, ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quanto à primeira parte da pesquisa, é até um alento, né, Mônica, ver que as pessoas ainda se importam com os fatos. Que as pessoas ainda fazem o seu julgamento baseado naquilo que elas veem. E não em imagens ideológicas já formadas e cristalizadas. Por exemplo, a gente falava agora há pouco sobre a Carla Zambelli. A Carla Zambelli publicou lá uma charge no início da incursão em que os israelenses eram uma águia muito portentosa atacando ratos que eram os palestinos. Pra gente assim, não importa o que aconteça. É isso que eles acham. Os palestinos são ratos que morram. Mas pra maioria dos brasileiros, é muito bom. É uma lufada de ar fresco você ouvir esses números. Os atos importam. Eu tinha admiração e simpatia por Israel, mas o que eles estão fazendo eu não concordo. Não tenho mais. É isso que essa pesquisa tá trazendo. Entre os bolsonaristas a redução foi menor. Imagino que tem a ver com a questão evangélica, né? Com essa ligação espiritual, Jerusalém, enfim. É algo mais cristalizado, mais difícil de mudar. Mas são números que mostram que a opinião do brasileiro varia de acordo com os fatos, né? Você vê que mesmo quando você faz esse recorte, mesmo assim teve um desgaste grande. Mesmo com esse carinho por Israel, com esse amor por Israel, com essa admiração por Israel, houve um desgaste porque a guerra tá sendo muito feia, né? Megali pra dizer, assim, uma palavra até ingênua da minha parte. Mas é isso. Então, mesmo entre eles, mesmo entre essas pessoas que têm uma maior identidade e que têm Israel como referência, há um desgaste. Duas mensagens aqui. Posso registrar, gente? A primeira do Walter. O Walter, ele diz o seguinte, olha, se fizer a pesquisa hoje, Mônica, talvez isso mude depois do massacre, né, que foi divulgado, as imagens ali da população dos homens de Gaza tentando buscar farinha, buscar alimento pras suas famílias. Tem razão. E uma outra mensagem também do Saulo é a seguinte. Lula exagerou, mas foi uma atitude pensada, na opinião do nosso ouvinte. Ele queria radicalizar pra chamar atenção. Também é uma leitura comum, né, do que aconteceu. É isso. Mônica, bom fim de semana, até segunda. Até segunda-feira.